E aí pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no Reação Imediata. Não esquece de deixar o like, ativar as notificações. Deixe um comentário aí embaixo também e segue a gente lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui do canal. E hoje nós vamos reagir ao que, meu amor? Então, esse vídeo é um vídeo que saiu recentemente da artista Nicki Minaj. E a música vai ser Ganja Burning. De qualquer forma, a gente já fez um react anterior à Nicki Minaj. A gente vai deixar o cartãozinho passando por aqui. Vocês podem conferir lá que ficou bem legal. Bom, de qualquer forma, a gente já falou demais. Vamos logo para o que interessa que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Então, bora reagir! Bom, textozinho. A gente está entendendo tudo que está acontecendo. É, a gente lê, a gente está entendendo tudo que está ali escrito. Bem interessante a história. Muito interessante, né? Com certeza! Olha que coisa legal, gente! Olha! Ah! Finalmente! Eu sei que ninguém cantou ainda, eu sei que ainda tem muito pouco tempo de vídeo, mas eu só quero comentar o seguinte. É uma coisa meio estranha ver a Nicki Minaj com um cabelo diferente. Geralmente ela costuma estar muito de franja e agora ela está sem franja nenhuma, né? É verdade! Aquilo seria o que? É a peruca que ela usa? Ah! Deve ser, né gente! Essas famosas aí adoram usar o cabelo assim para sempre, está mudando sem ter que prejudicar o cabelo natural. É, está certo, né? Está certo! E eu gostei muito dessa instrumental da música porque eu acho que não tem nada a ver com o rap. Acho que a única coisa que está ali mesmo voltada para o hip hop, rap, é a forma como ela canta, né? Porque está mais falado. É, verdade! Eu reparei o seguinte, parece que tem um filtro ali, meio amarelado, não sei se é impressão minha. E tem uma parte que mostrou um pouco do rosto dela. Parece que ela está com uma maquiagem para, obviamente, corroborar, né? Com essa questão mais amarelada. Não sei se você teve essa impressão. E a iluminação também, né? É, eu acho que está tudo assim com as cores da areia, né? Tipo a roupa. Acho que talvez tenha assim uma configuração na cor que leve mais para essa questão mais quente. Aham! Pessoal, se vocês tiveram essa impressão, comentem aqui embaixo se vocês viram alguma coisa diferente nesse aspecto do filtro. ou da imagem, vocês podem comentar aqui embaixo que a gente agradece, viu? Música Sabe o que é uma música dela? Que é o Super Bass. Ah, é! Não é? Ele é um pouco assim. Eu acho que Super Bass, ela nem canta muito rap, parece. Eu não me recordo dessa música, pessoal. Eu não sei se você vai se lembrar. Eu acho que ela tem mais ou menos essa mesma... Tem essa pegada, né? Falado e refrão melódico. É legal porque ela parece demonstrar que diversifica um pouco, né? Ajuda a diversificar um pouco e não fica só naquela coisa do hip hop. Não que eu seja contra, né? A gente pelo contra nem é contra, ela acha até legal. Mas é que demonstra que ela tem um pouco de versatilidade nisso. Sim. Olha a caveira fumando. Olha que legal! Esse trecho que ela está cantando só reforça isso que a gente acabou de comentar. Ela já passa por uma questão mais melódica. Ela sai um pouco dessa questão da rima, das estrofes, né? E no refrão ela coloca uma melodia. Eu achei isso muito legal porque eu queria uma atmosfera diferente na música, né? É. Aí o pessoal está levantando da areia, parece. Não dá essa impressão de que eles estão... parece que estão ressurgindo, né? Não da cinza, mas da areia. Eu estou achando a produção desse clipe muito legal. Está muito legal mesmo. Achei bem legal. É bem diferente assim. É bem diferente. E o interessante que é o seguinte. Ele é um clipe que até o momento ele está se mostrando muito simples. Porque você tem uma ambientação ali que seria o deserto, vamos colocar assim. Eu acredito que deve ter algum efeito de chromaqui, não sei. Posso estar enganado, né? Mas é muito simples e funciona muito bem. Porque a gente vem criar uma filtragem, uma coloração muito de areia. Meio amarelado, meio marrom, amarelo. E a ambientação fica nisso. E agora a gente vê que de repente está aparecendo uns dançarinos ali. Que pela história, o que a história relata, né? Pelo menos visualmente que a gente identifica, eles ressuscitaram. Se levantaram da areia, né? Surgiram da areia ali do nada. Não sei se ela seria a rainha e eles ressuscitam, né? Calma! Calma, Nick! Calma! Mas é que teve uma hora ali que eu vi o cara com uma coisa na... Parecia ser um osso aqui assim. Deve ser algum utensílio ali só para tentar criar ali alguma imagem assim relacionada a algo místico. Não sei se eu consegui transparecer muito bem assim. Mas a impressão que eu tive é possível. É só essa questão assim de ter uma fumaça, né? Fogo eu acho que já está relacionado muito com essa questão de elementos da natureza, né? Que também já pode ser visto como algo místico. É o meu bem. Se aparecer ao longo a gente for assistindo, aí eu comento. Aí você vê e você diz o que você acha. Vocês também, comenta aqui embaixo. Olha, eles com umas faixas. Olha, reparem aqui. Mas eles fizeram assim e ela pareceu como a rainha. Olha lá, de novo. Gente, olha só. Eu sei que eu estou pausando, mas são alguns detalhes aqui. Agora eu estou conseguindo entender um pouco da concepção desse clipe. Ao que me parece, essa roupa dela lembra muito, sabe o que? Os deuses do Egito. Remete alguma coisa do Egito. Por que Egito? Primeiro que mostrou a caveira. Aquela caveira e as pessoas saindo da areia. No antigo Egito, os egípcios eles achavam que tinha... Tive essa crença de que as pessoas não morriam, né? Mas que poderiam ter uma outra vida. É uma forma de vida eterna, vamos dizer assim. Então, essa caveira e essas pessoas levantando, estão dando essa referência. E ela, como está parecendo vestida, com utensílios. Utensílios, é isso que eu queria falar. Com esses utensílios de tipo... que remete um pouco a esses direitos do Egito. Esses ornamentos, né? Orlamentos. Acho que você falou melhor ainda. Então, dá a entender que a história do clipe se baseia mais ou menos com essa ideia do Egito antigo. Inclusive, a própria escrita no início do clipe, é meio que remete ao Egito, né? A forma da... A legenda, né? É isso. É aquela legenda que a gente vendeu com o texto. É. Agora estão saudando ela. Essa parte que ela fala, que a gente acabou de pausar, me lembra muito a voz da Rihanna. O timbre da Rihanna. Achei isso bem interessante. Você achou nesse trecho, né? Que... É. Mas parece um pouco mesmo. Parece um pouco mesmo. Mas vocês reparem nos ornamentos que eles estão usando. E esse trecho, né? Não. É o outro. É o outro. É o outro. Entendi. É o outro. É o outro. Achei a fotografia linda desse vídeo. Linda. É o outro. Eu estou usando o visual desse clipe lindo. Eu acho que remete a uma coisa mais antiga. Porque não tem nada de diferente ali. A gente não vê muita coloração, por exemplo, azul. Ou nada nesse sentido. Ou roxo, claro. Não tem nada disso. Essas cores são diferentes. Que seriam cores mais alegres. A gente não vê muita coloração, por exemplo, azul. É uma coisa mais fechada. Mas é lindo. Todo o visual do clipe, a ambientação criada. O clima, o clímax. Esse clima do antigo Egito, no deserto. E a fotografia então, eu estou achando uma fotografia linda. Não sei vocês, comentem aqui embaixo que a gente quer saber também. Mas mesmo essas coisas coloridas é uma coisa mais fechada. É. Eu citei muito dourado nas joias dela. Ouro, simulando ouro. A própria roupa dela também tem isso. Então, essa coisa de, por exemplo, colocar a imagem mais lenta. Tem uma hora que parece que o cara fez assim. Jogou areia para o ar. E o ouro, ele tem um pouco também dessa coisa amarelada. É uma coisa amarela. Então, está corroborando muito com esse filtro amarelado. Meio deserto que o vídeo nos mostra. Eu não sei se essa questão de ela estar deitada significaria a silhueta. Eu não sei se essa questão de ela estar deitada significaria a silhueta. da Nicki Minaj, de repente, para recomeçar esse processo da morte. De morte e vida. Que o próprio clipe, pelo menos ao meu entender, tenta mostrar. Por causa desses significados. Daqueles da revista, né? Da caveira, dos caras que se levantam ali, da areia, né? Mas eu achei a fotografia linda, linda, linda. É, está muito bonito o clipe. E eu achei que funcionou muito bem essa coisa simples, né? Utilizaram esses recursos simples para tornar uma coisa muito visualmente bonita. É, eu achei muito legal o clipe. E a música também, eu achei que a Nicki Minaj está explorando mais a voz. Eu não conheço muito das músicas dela. Mas quem poder deixar uma indicação, algo que ela faz diferente com a voz, eu vou adorar. A gente vai gostar muito. Sim, verdade. Mas eu achei que ela está explorando muito. E mostrou um outro lado da voz dela. Acho que essa é a minha opinião, pelo menos. Mas assim, gostei muito do clipe. Apesar que o título mesmo, eu não vi muita coisa ali em relação com o título, não, gente. É verdade. Inclusive, a gente vai confessar que a gente até leu a letra. E na letra, na verdade, não tem nada que faça referência ao título da música. É sempre um jeito Nicki Minaj, né? De soltar alguma indireta, aquela ali meio debochada, né? De falar algumas coisas. Falando e não passando o trabalho dela. Falando lá fazer as coisas. Mas assim, do título mesmo, eu não vi muita coisa. Tem uma fumaça ali no meio, né? Mas assim, só isso. Bom, mas essa é a nossa opinião, tá pessoal? Agora a gente quer saber a sua opinião. Então, comenta aqui em baixo, se faltou passar alguma informação. Se vocês perceberam algo que passou batido aqui pela gente. Comenta aqui em baixo que a gente vai adorar saber. Bom gente, não perca tempo. Se inscreva aí no canal. Clique no sininho para ficar por dentro das notificações, né? Para sempre o YouTube poder informar quando a gente atualizar nosso canal aqui. E se possível, pessoal, vai lá no grupo da família. Aquele grupo da família que você está aí no zap lá que está abandonado. Compartilha lá para a pessoa se distrair um pouquinho, né? Vê um pouquinho do nosso vídeo aqui. De repente, quem sabe eles não passam a gostar do Nicki Minaj, né? Eu, se eu tivesse a minha mãe... Já pensou vocês lá na família lá, aqueles almoços de família do domingo ouviram Nicki Minaj? Pô, é melhor, né? Pô, vamos combinar. Bom gente, então a gente fica por aqui. E vão na descrição, não só desse vídeo como todos os outros. Conta também o link do nosso Instagram. Então vocês podem também, além de seguir a gente, Vocês também podem ficar à vontade de fazer sugestões lá. Que a gente lê todos os comentários tanto no YouTube quanto no Instagram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse react. E a gente se vê no próximo vídeo. Certíssimo, então. Tchau!